Olá, hoje nesse vídeo eu vou trazer 5 plantinhas utilizadas nos problemas de depressão. Então vem comigo no Saúde com Carol, não esquece de se inscrever no meu canal para eu continuar trazendo informações legais para vocês e também deixe seu like que é muito importante para o meu canal. Hoje eu trago aqui 5 plantas utilizadas para sintomas de depressão. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas eu vou conseguir curar minha depressão com chás? Depende da avaliação médica, existem níveis de depressão. No entanto, os chás, eles podem também ser utilizados se caso o paciente utiliza medicamentos antidepressivos. É claro que sempre que você utilizar medicamento antidepressivo, fale para o seu médico o desejo que você tem de tomar esse tipo de chá. Porque muitas vezes o chá vai potencializar ainda mais o seu medicamento e isso pode causar em você algum tipo de reação não tão agradável. Por isso, sempre é importante falar para o seu médico o que você quer tomar. O primeiro chá que eu trago aqui como dica para a depressão é o chá de Alecrim. O chá de Alecrim, ele ajuda a combater aquela dor de cabeça tensional que você tem. Sintomas de depressão, tensão corporal, todos esses sintomas que você tem, o chá de Alecrim, ele auxilia. O chá de Alecrim pode ser feito com uma até três colheres de Alecrim numa xícara de chá que você pode consumir até três vezes por dia. Outro chá que eu trago aqui, o segundo, é o chá de Alfazema. Você conhece? Além dele ter um cheiro delicioso, eu gosto muito. O chá de Alfazema, ele também pode ser utilizado para tensões, para aquela pessoa que está extremamente triste, ou que está cometida até com algum outro tipo de doença, mas que está bem depressiva, está debilitada. Então, ele ajuda muito contra esse tipo de estresse. Também, ele pode ser utilizado como calmante antes de dormir. Ele ajuda a relaxar e ajuda a dar um sono gostoso. O terceiro chá que eu trago aqui, ou a terceira planta, é o ginseng. O ginseng, vocês sabem que ele é um estimulante energético, aumenta a vitalidade física e mental. O ginseng, ele é uma raiz, então, pode ser utilizado através do chá como uma decocção, quando se ferve a raiz em água fervente por alguns minutos, e podem ser também utilizados da forma fitoterápica, que é comprado nas drogarias, através de cápsulas, que já possuem uma dosagem específica. E a quarta dica é o chá de Valeriana. A Valeriana, você já deve conhecer. A Valeriana também pode ser comprada em farmácias, através de cápsulas, porque é um medicamento fitoterápico. A Valeriana, ela também é relaxante, ela ajuda a diminuir a dor de cabeça, ou todo aquele estresse emocional, ele ajuda a acalmar. Também diminui a questão da insônia, ele é utilizado, então, também para dormir melhor. Pode ser utilizado junto com a Passiflora, que também é um outro medicamento utilizado para melhorar a qualidade do sono. Também diminui a enxaqueca, principalmente se ela for de origem tensional. E a quinta e última erva que eu trago aqui é o chá ou a planta de verbena. A verbena, ela também relaxa tensões, diminui o estresse. Ela trata a depressão, diminuindo a melancolia, como já falei, nos outros casos, problemas que estão relacionados a outro tipo de doença. Até depois de uma gripe forte, né, que você fica meio borocochô. Então, a verbena, ela ajuda nesse sentido. Também pode ser feito com uma, até três colheres de erva da planta, fazer um chazinho e consumir até três vezes ao dia. Espero ter sido útil com essa minha dica sobre as ervas, que podem ser usadas na depressão, na tristeza. Se você tem mais alguma dúvida sobre isso, deixe aqui embaixo que eu respondo pra você. Até mais!